Gente, como eu disse pra vocês, que era pra essa semana, até sexta-feira, vocês faziam um react com algum vídeo meu e mandar pra mim o link no e-mail. Então, várias pessoas fizeram, eu fui lá, dei coraçãozinho, assisti os vídeos, adorei todos, gente do céu. Vocês são muito carinhosos demais, vocês são um amor de pessoa. Algumas pessoas não fizeram react, teve pessoa que fez vídeo diferente, teve gente que refez algum vídeo meu. Mas tá valendo também, eu tô aceitando também do mesmo jeito, de bom coração. Então, o que eu vou fazer? Como eu disse, que eu vou tentar ajudar as pessoas que estão com o canal crescendo ainda. Não vamos falar canal pequeno, é canal crescendo, né? Que se vocês tiverem perseverança, se vocês postarem vídeo todo dia, se vocês não desistirem, não desistirem, é o mais importante de tudo, gente. Não desista, se vocês tiverem algum problema pra fazer vídeo, faça do jeito que tiver. Não importa como vocês vão fazer, mas faça, o dia que tiver sem coragem, faça se arrastando, mas faça. Porque eu desejo que todos vocês que têm vontade de viver no YouTube, assim como eu desejei um dia e consigo hoje, eu quero que vocês realizem esse sonho. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou colocar aqui embaixo o link de todas as pessoas que reagiram e mandaram no e-mail pra mim. Eu ia colocar o nome dos canais, mas eu não vou, fubá, porque eu quero que vocês façam assim. Escolhe um, escolhe o outro, escolhe dois, escolhe cinco, escolhe seis, quantos vocês quiserem. Escolhe de coração, fubá, não vá assim, como que eu posso dizer? Por lista. Olhe todos aí, escolhe o seu coração sentir e você clica. E daí você vai assistir o vídeo dessa pessoa. Eu peço, por favor, gente, vocês que vão assistir, vocês são muitos. O canal que vocês assistirem, vocês dá coraçãozinho, deixa o comentário lá, vim pra casa do fubá, ou, não sei, escreve alguma coisa que vocês acham que devo escrever. E quem quiser, se inscreve também pra ajudar os canais a crescer. Eu tô aqui mostrando os canais pra vocês, mas agora vocês precisam me ajudar a dar uma assim, uma arribada pra esses canais, né? Uma animada. Então faz isso, gente do céu. Vocês que estão assistindo agora, escolhe um dos links aqui embaixo dessas pessoas que me mandaram. E assista, se quiser assistir mais, assista também. E lembre de dar o coraçãozinho em prêmio. E os seis que mandaram os links pra mim, gente, muito obrigado. Deus abençoe em todos vocês. Desejo do fundo do meu coração que o canal de vocês cresça. Mas não desista, não pode desistir, tá bom? Se eu pudesse, eu fazia mais por vocês. Mas eu espero que esse pequeno gesto, meu pequenininho, ajude vocês de algum jeito, tá bom? Então, um beijo, gente do céu. Dá até vontade de falar mais, mas hoje o canal de vocês tem que ser assistido, não o meu.